Olá, japonésicos! Estou começando mais um vlog de Fui Ali no Mercadinho. Vocês adoram essa série do canal e eu venho continuando. Então, pra eu ter mais vídeos assim, deixa o like, hein? E eu vou mostrar pra vocês o shampoo que eu finalmente decidi testar novo. Eu sou louca dos shampoos, né? E aqui eu sempre mostro pra vocês meus vídeos de comprinhas que tem shampoos lindos. Se vocês não assistiram, tem um vídeo aí que eu mostro o shampoo que eu tava usando. E agora a gente vai testar a coleção toda de shampoos, condicionador e cremes da Luxe em colaboração com a Barbie. Amiga, sua louca! Olha essa embalagem bafônica. E essa embalagem aqui da Barbie é edição limitada, né? Aí vem shampoo, condicionador e o creme pra hidratar os cabelinhos. E eu comprei Pocky, Pocky com amendoim. Esse pó aqui não é o meu sabor favorito. O meu sabor favorito não tinha lá na loja. Eu já tinha visto há meses atrás no mercado o Kit Kat sabor saquê. Mas eu não comprei porque eu pensei, ah, sabor saquê, será que eu mostro isso no canal? Aí eu falei, mãe, eu vi lá o Kit Kat sabor saquê e falei, ah, isso que é porque você não comprou. Ah, eu comprei dessa vez, achei. Ah, é saudadinho de camarão. Umas coisinhas assim, né, pra passar a pele. É, editando vídeo e comendo. A gente gosta de beliscar. Ah, e vocês notaram o meu delineado diferente hoje? É a primeira vez que eu tô usando essa make nos olhos. E eu já queria ter testado há muito tempo atrás. Quando eu vi um tutorial de maquiagem da Park Bom, ela puxava o delineado aqui embaixo também. Embaixo do olho. Eu não sei, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu não tô conseguindo me encontrar aqui, não tô me achando japonésica, não tô me achando Jéssica nessa make. Mas é bom, né, testar maquiagem diferente, novas técnicas. Só que como eu não sou uma pessoa normal, eu saia com orelhas de gato para vários lugares. Não importa se eu vou na padaria, se eu vou ali no mercadinho. Eu vou, eu vou, eu vou Jéssica. Acho que chega, né, vou mostrar tudo. É, a gente tem que ir mais em outros mercados e tem coisa pra fazer no dia. Vamos correr, vamos correr. Compramos pão, pegamos água, coisas aí pra semana. E vou experimentar o bloco com vocês. Ele é cheio de amendoezinhos. Vem em dois packs desse daqui, ó. Dentro da caixinha. É uma delícia. Mas eu ainda prefiro aquele que vem cacau por cima, um pozinho. Aquele é muito bom, só que é difícil de achar, né, sempre que dá pra nas lojas pra vender. Servidos? O chocolate, ele é macio. Eu gosto desse daqui. O nome desse pó aqui é Almondo Crush. Eu gosto por causa dessas castanhas. E o palitinho dele é um pouquinho mais grosso do que o pó aqui comum. Me ajeitou um pouquinho. Bem em dez. Sempre aqui no alto. Pra ver o céu. Não, eu tô acalmada. Nossa, eu fiquei tonta. Calma aí. E aqui dá pra ver um monte de fogo. Não tem um monte de fogo de fogo de neve. Eu não sei se vai dar um monte de ver com essa minha câmera de vlog. Olha lá o topo do monte Fuji. Aquele branquinho. Vim aqui na Adidas. E, gente, faz muito tempo que eu tava querendo um desse. Achei! Vou comprar uma pra mim e uma pra minha mãe. Ah, essa também é muito legal. Mas eu quero comprar uma pra mim e uma pra minha mãe. A gente vai sair combinando. Ah, não. Combinando não. Tem que sair combinando. Provei. Tá certo que com essa roupa aqui de lã não combina. Mas é muito lindo. A minha mãe. Ai, meu Deus do céu. Acabei de achar o Vans mais show da vida. Olha esse Vans. O ruim é que eu já tenho um Vans cinza. Mas a diferença desse outro Vans cinza é aqui. Ele é todo pink por dentro. E ele tem um zíper aqui do lado. Olha. Ai, meu Deus do céu. Aff, ele é muito lindo. Mas a gente não tem jeito, né? Eu vim aqui no shopping pra comprar meus produtinhos. Pra cuidar da pele. É inverno, tem que hidratar. Aí, a gente passou na loja. Na desparte. Ah, era aquele gaseiro que eu tava procurando há muito tempo. Que parece muito cool da cara da Tcherny One. Então, aí a gente comprou igual. Agora sim, a gente vai pra casa. Eu quero almoçar. Eu quero editar vídeo. Nossa, eu tô toda cheirosa. Aquela loja. Ai, que boba. Ai, que boba. Ai, eu tô toda cheirosa. O que eu tô sentindo? Para de me escoar. Ai, não. Não me aguentei agora. Ai, desculpa. Essa foi boa. É que a gente tá me escoado. Então, a gente não usa nada não, tá, gente? Até parece. Eu sou. Uma serba. É que... Nossa, mas aquela loja, um cheiro encantador, né? Que deixa a gente bem alucinada. Espero que vocês tenham gostado de passar um tempo comigo. E deixem like nesse vídeo pra ter mais dias de fui ali no mercadinho. Vou ser do lojas. Deixem aqui nos comentários sugestões de vídeos. O que vocês querem ver aqui no canal. Que eu vou fazer o possível pra mostrar pra vocês. Não deixem de comentar, né? Quem sabe o seu comentário vira tema do próximo vídeo. E compartilhem os vídeos. Mostrem o canal pros seus amigos. Compartilhem nas redes sociais. Um beijo mais uma vez. Um feliz 2017 pra vocês. Que esse ano seja maravilhoso. E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo.